Oito pessoas ficaram feridas no acidente entre um caminhão caçamba e um micro-ônibus no bairro Tirol, na região do Barreiro, na capital. A batida foi por volta das quatro da tarde na rua Fabiano Taylor. Chovia na hora do acidente. O motorista do caminhão contou que antes de bater no micro-ônibus, precisou desviar de um motociclista que havia parado para colocar uma capa de chuva. Tinha um motoqueiro e parou na minha frente, não teve condições de eu sair. Aí pegou na frente do ônibus. O motorista ainda tirou também no caso, eu tirei para evitar mais problemas. A maioria dos passageiros do coletivo ficou ferida no rosto. Na boca e na região do nariz, logo a parte de cima. Sim, provavelmente bateram na parte superior do banco. As vítimas foram atendidas dentro do ônibus e em seguida levadas para o Hospital Municipal de Contagem.